Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está pensando em comprar um Chromecast, isso daqui pode ser uma alternativa para você. É o Anycast, um aparelhinho que é muito parecido com o Chromecast de primeira geração, só que ele faz, além de streamar o que você está vendo no seu dispositivo, ele espelha a tela dele. E esse vídeo é um oferecimento de Anytrans, um aplicativo grátis para você administrar todos os seus serviços de nuvem. Eu gosto muito dele porque eu tenho conta no OneDrive, iCloud, Dropbox, Google Drive, e eu deixo tudo centralizado, administrando tudo pelo Anytrans. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada, lembrando que é grátis. O link vai estar na descrição. Mas voltando a falar desse produto aqui, ele é bem baratinho. Ele custa R$60,00, é um terço de um preço de um Chromecast novo hoje. E como eu disse, ele lembra muito um Chromecast. Ele vem o dispositivo em si, que tem uma saída HDMI, e um cabo que você conecta nele para energizar e também tem a antena Wi-Fi dele. E é muito simples, é só ligar na sua televisão. E eu outro aponta, ligar na USB, pode citar a própria televisão. E vai aparecer uma tela pedindo para você configurar ele. É só seguir os passos, entrar na rede que ele cria, configurar a sua conexão e pronto. Ele vai conectar na sua Wi-Fi e você pode fazer streaming ou espelhar seu dispositivo. No caso, eu estou usando aqui um iPad para mostrar para vocês. E é simples. Na hora aparece lá como um dispositivo AirPlay. É só você clicar para espelhar e você já vai estar vendo a tela do seu iPad na sua televisão. E para usar no seu Android ou Windows 8 ou Windows 10, é só apertar o pequeno botãozinho que tem nele, que ele vai mudar o modo de AirPlay para Miracast. Que é o modo que os Androids usam. E também funciona da mesma forma. Ele não é um Chromecast. Eu não sei se ele, de fato, pode substituir um Chromecast. Porque ele tem sim a questão do streaming. Você pode só mandar o vídeo. Ele faz o streaming de tudo, do seu vídeo do YouTube. Só que não é tão bom igual o Chromecast. O que eu gosto dele demais é para fazer o espelhamento. Então, por exemplo, eu coloco um filme no meu iPad ou no meu Mac e espelho para a televisão sem precisar ligar cabo HDMI, sem fazer nada. Isso sim é muito bom e ele vale a pena. Ele podia ter, de fato, uma qualidade melhor. Para quem tem TV 4K, ele não suporta 4K, mas suporta 1080p com 30 frames por segundo. Então, por R$60, eu acho que vale a pena sim. Mas então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar uma olhada no AnyTrans e no AnyCast. Obrigado, iMove, por ter patrocinado esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.